Alô galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece, o papo agora é Série C, a terceira divisão do futebol do Brasil. Estamos na contagem regressiva para conhecermos os quatro times, desses oito que no ano que vem vão disputar a Série B, a segunda divisão do futebol do Brasil. Na regressiva, faltando cinco, cinco rodadas para o final da competição. Neste sábado, começa a segunda rodada dos quadrangulares decisivos. No sábado, os jogos pelo Grupo C, tem Atletique e Piranga, tem Ferroviária e Londrina. Domingo, um jogo isolado pelo Grupo B, Botafogo da Paraíba e Volta Redonda. E na segunda-feira, também um jogo isolado pelo Grupo B, São Bernardo e Remo. Falar a partir de agora sobre a rodada, essa segunda rodada, atualizando a classificação, como está a classificação da tabela dos dois grupos e, claro, falar dos jogos que acontecem neste final de semana. Antes, uma dica da KTO. Aqui embaixo, as odds para o jogo que abre neste sábado, cinco e meia da tarde em Minas, esta segunda rodada. Atletique e Ipiranga. Vitória do Atletique pagando a odd de 1,47. O empate tem a odd de 3,80 e a vitória do Ipiranga, a odd é de 6 reais, portanto, entre você também. No site da KTO, está aqui, ó. KTO.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. O código é Paulinho. Vamos nessa. Começando pelo Grupo C, que é o grupo que tem os jogos neste sábado. Cinco e meia da tarde em Minas, Atletique e Ipiranga. Oito da noite em Araquara, Araraquara, Ferroviária e Londrina. Vocês vão lembrar que alguns dias atrás eu fiz um vídeo projetando a pontuação para ter a segurança ou então brigar por uma das duas vagas do acesso. São dois grupos de quatro equipes, seis rodadas. Ao final das seis rodadas, os dois primeiros de cada grupo sobem para a Série B da próxima temporada. Então eu fiz esse vídeo apontando o quê? Ao final das seis rodadas, de seis jogos para cada equipe, quem somar 11 pontos com certeza estará na Série B da próxima temporada. Coloquei que dez pontos é uma pontuação de quase garantia, de quase 100% de garantia de acesso. Aí não dá para descartar que dá para subir com certeza com nove pontos, ou seja, três vitórias, né pessoal? Nove pontos, três vitórias, ou então duas vitórias, três empates, que também dá com nove pontos, com oito pontos ou até com sete dá para subir também, dependendo do andamento da carruagem dentro das chaves. Tá bom? Olha aí que eu quero chegar. O Atletique venceu na primeira rodada. Bateu o Londrina fora de casa no café. Se o Atletique vence o Ipiranga, vai a seis pontos. Imagina só, num tiro curto, num campeonato de tiro curto de apenas seis rodadas, vencendo os dois primeiros jogos. Se eu estou projetando, por exemplo, que com nove talvez dê para subir. Dez é uma garantia de quase 100% e onze pontos é garantia total. Imagina só, em duas rodadas faltando seis pontos, fazendo seis pontos, vão faltar só quatro para chegar aos dez ou cinco, no máximo, para chegar aos onze. Então, se o Atlético venceu o Ipiranga, será muito próximo já da vaga, claro, faltando ainda quatro rodadas. O outro lado da moeda também é verdadeiro. O Ipiranga perdeu para o Atlético na largada. Se o Londrina agora perde para a ferroviária, imagina só, num tiro curto de seis rodadas, perdeu os dois primeiros jogos. Não dá para dizer que está eliminado, mas perdendo dois jogos na largada, realmente, a situação fica muito difícil. Atlético em três pontos. Ipiranga em ferroviária é um ponto, Londrina a zero. É a classificação deste Grupo C da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que Atlético e Ipiranga, na fase classificatória, jogaram na última rodada, na 19ª rodada, lá em Minas. O Atlético de virada venceu por 3 a 1. Denilson duas vezes e Giovani marcaram os gols do Atlético. E o Lucas Marques fez o gol do Ipiranga. Ferroviária e Londrina jogaram na 15ª rodada, em Araraquara. Deu empate em 0 a 0 na fase classificatória. Vamos para o Grupo B, que tem jogos domingo e segunda. Domingo, seis e meia da noite, para Paraíba, o Botafogo recebe o Volta Redonda. Na segunda-feira à noite, oito horas, no ABC Paulista, tem São Bernardo e Remo. Aqui vale o mesmo que eu falei no grupo anterior, por exemplo. Que eu falei para o Atlético, que venceu o primeiro jogo, e para o Londrina, que perdeu o primeiro jogo. Nesse caso aqui, Volta Redonda e Remo, que agora jogam como visitante, venceram na primeira rodada. Botafogo e São Bernardo perderam. Volta Redonda e Remo vencendo nessa rodada, chegam a seis pontos. Seis pontos em 18 que vão disputar. Seis pontos em duas rodadas, faltando mais quatro, é um passo muito largo para garantir o acesso. O mesmo vale ao contrário para Botafogo e São Bernardo, que não podem perder os jogos dessa rodada. Se perderem os jogos, vão ver Volta Redonda e Remo chegar a seis pontos, e eles vão ficar com zero, depois de duas rodadas. Então, nem pensar em perder para Botafogo e São Bernardo, e se ganharem Volta Redonda e Remo, ou um dos dois pelo menos, o vencedor ou os vencedores vão ficar muito próximos aí do acesso para a Série B da próxima temporada. Botafogo e Volta, São Bernardo e Remo são os jogos do Grupo B. Lembrando que, na primeira fase, o jogo entre Botafogo e Volta Redonda aconteceu em Volta Redonda, foi na quarta rodada, e o Botafogo venceu lá no interior fluminense por 3x1. Pipico e Edmundo duas vezes marcaram os gols do Botafogo, e o Ítalo Carvalho fez o gol do Volta Redonda. São Bernardo e Remo, na fase classificatória, jogaram na oitava rodada, foi em Belém a partida, o São Bernardo venceu fora de casa por 1x0, o Luiz Felipe fez o único gol do jogo. Botafogo e Volta Redonda, São Bernardo e Remo, pelo Grupo B, Atletique, Ipiranga Ferroviária e Londrina, pelo Grupo C. Façam suas apostas, a contagem é regressiva, faltando 5, só 5 rodadas para terminar a Série C, em termos de classificação, claro. Os dois primeiros de cada grupo sobem para a Série B do ano que vem. Os vencedores de cada grupo vão disputar em jogos de ida e volta o título da terceira divisão. Mas eu repito, óbvio que é legal, que é importante ser campeão, mas o mais importante, neste momento, é garantir o acesso. Ah, não foi para a final? Não tem problema. Garantir o acesso? Está valendo. Ah, foi para a final, mas não foi campeão? Garantir o acesso? Beleza. O mais importante é isso. Ok, pessoal? Atlantique e Ipiranga, Ferroviária e Londrina, neste sábado. Botafogo e Volta Redonda, domingo, São Bernardo e Remo, na segunda-feira. Tá bom? É isso aí. Tchau. 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 Tchau.